e essa é top gente essa banca aqui ó muita serra mármore tem bastante ó tá vendo muita muita furadeira as furadeira de impacto aqui ó martelete top aqui ó planha essa aqui é o que é um andeolte é a plana andeolte aqui uma planha dessa é quanto meu querido aqui também a planha é o que é uma metril é uma metril galera ó bom dia tudo bem meu amigo olha parafusadeira tudo bem com o seu nome o homem já vim já né mas tá mais montadinho é melhorou tá melhorando olha que legal a partir de quando sua parafusadeira aqui também há bastante lixadeira parafusadeira furadeira martelete tem de ó serra circular vendo galera muita coisa é a meia esquadrilha olá meus amigos sejam todos bem vindo me chamo valdemir esse é o canal ferramenta nossa de cada dia pessoal e hoje na nossa feira do rolo aqui feira do são pedro para vocês pessoal aqui no região do jardim ângela só na sul de são paulo tá já pessoal espero que vocês gostem desse conteúdo pessoal se gostarem se inscreva deixe seu like compartilha com seus amigos pessoal para a gente alcançar mais pessoas e não esqueça quando você se inscrever ativo o sino de notificações pessoal para você receber todos os nossos vídeos assim que a gente postar olha os homens aí querendo aparecer aí ó esse é os garimpeiros da feira pessoal é isso aí vamos lá vamos para o vídeo bom dia qual que é o seu nome tchau ferramenta tchau ferramenta desde a outra feira aí que eu já gravava você lá né a banca dele é sempre top gente ó bem diferenciada mesmo você viu ó tchau e aquelas planas aquelas as furadeiras sua ali a parafusadeira na verdade cinquenta quinhentos a partir de quinhentas furadeira não a partir de duzentos e cinquenta né a partir de duzentos e cinquenta galera a furadeira as parafusadeira do tchau aqui ó tá vendo ó que legal ele tem a bosta da grande aqui ó essa essa daqui é quanta essa lixadeira grande aqui tchau essa essa tá novinha galera ó essa novinha é quanta essa grandona aqui ó tchau tá tudo na caixa aqui ó tá vendo galera ó bosh tecna maquita aqui também tem essa moça sua é quanto tchau essa moça aí tá cento e cinquenta cento e cinquenta né essas daqui são a partir de oitocentos e mil reais tá vendo pessoal é isso aí é só vim aqui negociar com homens essa daqui a partir de oitenta né tchau essa aqui ó galera nove centão top pra vocês tá vendo serra mármore aquela ali tá vendida tinha ou não aquela lá ó tem mais ali a martelete ali ó a parafusadeira da dewalt né essa daí ele tá querendo comprar meu amigo ó acho que ele tá querendo comprar oitocentão mas essa aí é a top das top né oitocentos aquela lá galera só de bola é isso aí ó tião essa é essa daqui você tá vendo individual ou não só quanto que é uma dessa 100 reais 100 reais tá eu vou ligar para um amigo meu vou ligar para o amigo meu para ver se ele vai querer viu tião mas por até desde então obrigado tião você ter autorizado aí valeu brigadão viu a gente tudo dele aqui ó galera pelo agradecimento porque ele tá sempre disposto ó tem as blocas né tião é talhadeira ponteiro aquelas é quantas talhadeirazinha dada a partir de 15 reais a partir de 15 reais galera esse daqui tá vendo ó show de bola ó ó aspirador homem tá tem aqui também tem esmerilha também esses esmerilha com a máquina de soda ali é a máquina de soda forte jeito a quantos esmeril forte jeito na caixa 180 legal tem a tico tico né dá uma tico tico essa é quanto tião tico da maqueta tá a partir de 600 150 150 ó tião vou ver eu vou ver o o carregador da do menino está querendo legal essa bocha aqui por exemplo a parafusadeira quanto essa aqui que a gente não viu 180 galera top mesmo é bem selecionada as peças do homem essa daqui com a partir de 400 né aí galera já é um para quem tem aquelas parede de concreto igual lá o meu apartamento é tudo de concreto não é não é bloco estrutural mesmo bloco estrutural também muito resistente tem que ceder esse martelete aqui legal e as suas parafusadeira parafusadeira para a partir de quanto a gente vai nos pés é né que é da Stanley essa é essa mil e essa mil 500 né tá joia legal aí gente só vim aqui na feira de São Pedro que vocês vão conseguir comprar essas peças tá joia aqui a gente ó também mais ferramenta ali aqui também a planha é o que o ametrio é o ametrio galera aqui ó arco de pua também ó pra vocês curadeira bom dia tudo bem mesmo tá vendo aí vem roupa aqui galera tem até estacionamento dá para você vir deixar o carro aqui tá vendo ali também tem ó mas cd ó cds antigo aqui tá vendo galera ó cafeteira fogão também tem ali ó legal bom dia gente ó bolinho aqui fazer lanche a gente ninguém sai com fome aqui não né cafézinho com leite ó que coisa aqui ó galera quem já viu desse aqui aí esse modelo de martelo aqui ó diferente galera provavelmente deve ser artesanal isso aqui martelinho artesanal tá vendo lixas com velcro kit de chave philips fenda bastante coisinha e aí meu patrão tudo bom joinha olha o homem você faz a filha de São José também né agora não tem mais não tá mais não só aqui agora ah é porque lá é no sábado mas não atrapalha aqui não não aí agora tô só aqui você mora nessa região ou não ah por isso aí então compensa ficar só por aqui ah entendi se não tiver um carrinho ó dessa aqui eu não tinha visto ainda não galera ó piso né olha gente olha ela é talhadeira com tipo lavanquinha ó diferente ó que top hein rapaz na minha época não tinha isso aí não era retona tinha que deitar a marteletezinho valeu meu querido aqui também tem mais ó tá vendo ó peças novas ó aqui também ó martelete tem a essa da tilógrafo o i-fry um martelite desse aqui um um marteletezinho 150 150 meu amigo tá vendo galera ó se chegar ainda tem um choro tá vendo galera muito da hora aqui tem local de garimpo também pessoal local de garimpo e aí dá para ver que tem alguma coisa aqui galera essa hora tá um pouquinho mais tarde já galera não sei se a gente vai conseguir encontrar alguma coisa aqui não vamos passar passar logo aqui por causa do barulho galera vamos lá ó riscadeira 220 essa daqui ó cadeira aqui ó aqui novo também bom dia tudo bem meu amigo olha parafoladeira tudo bem qual o seu nome o homem voando voando já vim já né mas tá mais montadinho. Melhorou, tá melhorando olha aqui legal a partir dos pontos para a Har casadeira? A partir dos 180, na partir dos 180.... O som tá matando a gente aqui la? Ó aqui tem ó homogenizador também aqui galera tá vendo ó É ruim demais Então beleza, meu querido Obrigadão, valeu Show Já aumentou, já aumentou a banca É isso aí, show Vamos lá, galera Aqui também, galera Mais pecinhas aqui pra vocês É muita coisa Tem lugar que tem que passar rápido Vocês sabem do que eu tô falando, tá? Nem vou falar o que é aqui Porque tem coisa que tem que passar rápido Tá, pessoal? Ó, som aqui, ó Som bastante, ó Vocês estão sempre procurando isso aqui O pessoal tá sempre procurando nos vídeos Olha que legal, galera Twitter ali, corneta Uma corneta dessa, a partir de quanto, meu querido? Quarentão, galera Cada corneta dessa aqui Alto-falante tem bastante, tá vendo? Show de bola Obrigado, gente Vocês podem aparecer também? Podem aparecer? Qual que é o nome de vocês aí? Enaldosson Olha aí, gente Top a banquinha dele Top, bem arrumado, ó Tem esse Valeu Vamos dividir Vamos dividir Olha aí, galera Aqui também Serra mármore Legal Aqui também, ó Isso aqui é pra Compressor Mangueira de compressor Olá, tudo bem, meu querido? Vamos mostrar pro YouTube Suas ferramentas? Pode ser? Pode mostrar Olha aí, galera Tem essa Tupia de coluna Tem lixadeira De cinta Ó, tá vendo? Curadeira pra vocês Tem parafusadeira Nível a laser Muito legal Show de bola Uma dessa de coluna Sai quanto, meu amigo? Mais ou menos Pra vender barato Pra vender barato É da Maquita É bem valorizada Obrigado Valeu É bem valorizada, galera Nilzão Também lixadeira Aqui as peças novas Cabo de martelo Esse é top Maderite naval, galera Esse é top Ali também, ó O kit Tá vendo? Mandril também, ó Mandril desse sai quanto, meu querido? Quarenta Quarentão Quarenta reais Isso aqui, galera Ó, também, ó E esse talhadeiro e ponteiro, meu amigo? Pessoal pergunta Muita vez eu passei a mostrar Ele fala Mostra o valor Quinze reais, galera Tá bom o preço Obrigado, meu querido Boas vendas Aqui, ó Já Tá vendo? Correiras Chuveirinho Ducha Sonzinho aqui, ó Cavaquinho Como é o nome disso aí? É cavaquinho? Viola também, né? Aí, ó, galera Deixa no comentário aí Isso aí eu não entendo, não, galera Só sei fazer barulho com a boca Sem gritar Ó, aqui, ó Saco de pôr aqui também pra vocês Deixa eu ver qual que é o fabricante desse, galera É um metril Metril Esse aqui é quanto, meu querido? Então, olha Vinte reais o metril, gente Tá vendo? Feira do Jardim São Pedro, galera Aqui na região do Jardim Ângela E aqui já é tapecirica Qual é São Paulo ainda? Ah, olha o que o João me falou, ó Gente Daquele lado ali é tapecirica Desse lado aqui é São Paulo Ó, eu não sabia não Pra mim era Ou era São Paulo Ou era tapecirica Legal Ó, aqui, ó Também roçadeira Obrigado, gente Ó Essas são monstras, hein, galera Ó As lixadeiras robustas Uma dessas sai quanto? Trezentos e cinquenta Legal, obrigado Ó, tem martelete Bomba Tá vendo, galera? Aqui tem um pastelzinho Caldo de cana Pra vocês Aqui tem local de garimpo também Bom dia Tudo bem? Olha, galera Tá vendo? Vamos ver isso aqui, ó Ó Isso aqui tá aparecendo Corneta S.A. Uma cornetinha, galera Tá vendo aqui, ó Cornetinha Vê o que tem mais aqui Que dá pra nós Esqueci Um dessa aqui é quanto? Dez Dez reais, ó Tá vendo? Tesouro da forneta É isso aí É um que deu Obrigado, viu? Ah, tem uma outra aqui também, ó E esse? E esse aqui, moço? Trinta? Legal Ó, pra você ver Tá vendo? Daria muito de um lugar pra outro Tem um lugar que é Trinta, vinte Ó as panelas Também tem panela aqui, galera Ó Pra vocês A partir de quanto? A panela aqui, moço A partir de dez reais, galera Tá vendo? Show de bola Obrigado Roupa tem aqui bastante Ó, os brechó aqui, galera Ó Muita coisa Tá vendo? Aqui, ó Bom dia, tudo bom? Olha Bom dia, tudo bem? Aqui também, ó Bastante Lixadeira Parafusadeira Furadeira Martelete Entendem, ó Serra circular Tá vendo, galera? Muita coisa Meia esquadrilha ali Muita coisa Meu amigo Essa daqui tá quanto? Roupa, só Então, duzentos e trinta Roupa, galera Essa daqui, tá jóia? Aqui, meu querido Roupa, cento e oitenta É, vem aí Vem aí Deixa o pessoal vir aí Procurar os preços pra vocês Obrigado, gente Show Vamos lá, pessoal Tá vendo, galera? Olha, a compressor aqui também tem Tem prensa aqui, ó Pra Borracharia A máquina Vamos lá, galera Eita Não dá não, gente Aqui, ó Aqui também, ó Vamos engolrar Bora Ó, galera Não vai dar pra segurar muito aqui, não Vamos lá, vamos lá, galera Aqui, ó Panela de pressão nova Tá vendo, pessoal? Aqui já tem Panela de pressão nova Bem legal aqui, ó Vamos ver aqui Desse outro lado aqui Quanto que tem, galera? Ó Tudo bem, meu amigo? Aquelas panelas de pressão A partir de quanto nova ali? Pessoal É, a sete litros da Cento e trinta E a outra da Cento e dez Cento e dez Cento e setenta e cento e trinta lá Cento e dez, setenta e cento e trinta Legal, a maior lá É sete Quatro e meio e três litros E três litros, legal Obrigado Têm um aqui também, ó Cento e quarenta e cento e trinta Essa Cento e quarenta Essa, ó Legal, gente Brigadão, viu? É, pro YouTube Valeu, meu querido Abraço Abraço Você gosta de assistir vídeo da feira? Qual que é o seu nome? Assisto o pessoal do sertão Ah, legal Eu também sou do sertão também Show, eu também, sou pernambucano Valeu, meu querido Ferramenta nossa de cada dia Abraço, valeu Vamos lá, galera A chave aqui tem bastante, ó Muito legal Aqui já é do outro menino aqui, né? Opa, tudo bem, meu patrão? Esse aqui gosta também das feiras do rolo, ó É, a banca dele aqui Qual que é o seu nome? Salgado Salgado? Oino é doce E essa máquina sua tá quanto, meu querido? Trezentos reais Trezentos reais Ó, tá vendo aqui, ó Bastante broca aqui, ó Eu ia gravar ali O menino não baixou, acredito Pra mim gravar a banca ali Passei sem gravar um monte de banca ali Porque, rapaz, não baixou Mas fazer o que, né? A gente não Infelizmente é assim Um deixa, o outro não deixa O petola, cem reais É, cem, cem, cento e cinquenta, não? Mas eu faço cem hoje Rapaz, o homem quer fazer cem Falou que hoje é cem Pra ir embora Bora Show de bola, galera Belotinho É Pra não levar peso Aqui, ó Aí tem bolsa também Disco aqui, ó Disco de corte Disco pra Tudo bem, meu querido? Obrigado, viu, meu jovem? Boas vendas aí pro senhor Valeu Ó, tem outra aqui, galera Esse outro lado aqui também dá pra Pra fazer garimpo E esse aqui é de garimpo mesmo, pessoal Tá vendo? Ó, que legal Aqui também, ó Tem bastante ferramenta ali, ó Ali dá pra fazer garimpo, galera É que, infelizmente Como eu falei pra vocês O som não deixa A gente tá Demorando numa banca, galera Não dá pra gente conseguir fazer Garimpo, não Entendeu? Ó, grifo Machadinha tem Matelo Serra mármore Lixadeira Bastante coisinha aqui Vamos lá, pessoal Vamos lá que essa parte aqui Tá mais silenciosa Aqui tá mais silenciosa Tá vendo? Aqui também tem, ó Galera, ó Ó Frente de som de carro Serrote Vamos lá Aqui, cadeirinha pra Pra criança Vaso Lavatório Tanque Ó Máquina Bom dia, tudo bem, mestre? Ó Vigorelli Essa cor aqui Eu não tinha visto ainda não É bem bonita, bem Né? Rapaz Você sai quanto, meu querido? Oitenta, galera Ó, tá vendo? A Vigorelli E a sua Serra Marro, meu amigo? Luzentão, tá vendo? Show de bola Ó, micro-onda o homem tem Panela de pressão também Isso aqui Essa é quanto, meu querido? Trinta Trinta reais Vocês podem aparecer também? Ou só a mercadoria pode? Opa, qual que é o nome de vocês? João Bahia João Bahia E o Sidney Valeu, valeu, gente Brigadão, viu? Ó aqui, galera Desse outro lado aqui também tem Parafusadeira Ó Ó Tudo bem? Bom dia, meu patrão Aqui tem local de garimpo Pode ir aí Pode fazer seu garimpo aí Eu tô só mostrando aqui Apresentando pro pessoal As ferramentas da feira Ó aqui, ó Tem bastante coisa aqui, ó Pra Pra garimpar aqui A lixadeira Aquelas treme-treme Esmeril Tem aqui Conexão O homem tem aqui também Tá vendo, galera? Ó que legal Tem feira que Infelizmente é muito barulho Aí a gente não consegue Parar numa banca Igual dessa daqui, ó Tá vendo? Meu querido, eu tô gravando Sua banca Você pode aparecer também? Tem problema não? Opa, qual que é o seu nome? Gilmar Rodrigo Aí sim, gente, ó Vamos ver o que a gente Encontra aqui Ali, acredito, não deixaram Assim, não baixou o som Pra mim gravar? Aí passei pelas bancas lá Infelizmente não Ficou Mas é assim mesmo A gente não Não pode agradar Todo mundo, né? Tem uns que É, não tem A gente não Não, o pessoal Das bancas gravou Mas o O churrasquinho Não deixou Mas tem problema Não deixou Não baixou o som, sabe? Obrigado, meu querido Boas vendas pra você Obrigado É isso aí, galera Feira é assim mesmo Feira Pro rolo Eu quero Que Deus abençoe A vida dele E é isso aí A vida continua E a gente tem que lutar Não consegue gravar nenhuma Tudo bem, meu amigo? Tudo bem O senhor pode aparecer No vídeo também? Aqui, ó Local de garimpo O homem tem aqui, galera Enxadão Qual que é o fabricante Disso aqui? Não dá pra ver não, galera Tá vendo? Martelo O que é que tem mais aqui? Lima As limonas grandes aqui, ó Qual que é o fabricante? Aqui, ó É isso aí, ó Também tem lixadeira Tá vendo? Bastante coisinha ali, ó Ah, tem ferramenta Valeu, meu querido Obrigado, viu? Panelas aqui A partir de quanto Compra uma panela dessa? Qual o valor? Tem todo preço Tem todo preço Depende do tamanho, né? Depende do tamanho, galera A partir de 10 Tá vendo? É, tá jóia, meu querido A partir de 10 reais, pessoal Já consegue Ó, foiça que tem, ó Deixa eu ver o fabricante Dessa aqui Bom dia, tudo bem, meu amigo? Eita, coisinha A bicha já tá Tá pronta pra trabalhar, hein? Tá falta a coragem Dos homens aí Pra roçar lenha Hoje em dia É difícil encontrar Os homens que querem trabalhar, né? Não pesado? É O cara prefere O Bolsa Família Do que trabalhar Ei, Jesus Mas é isso aí, ó Machadinha Olha, isso aqui é diferente Parece um alumínio Isso aqui, né? Olha como é levezinha Olha, galera Hoje eu encontrei Um desse aqui Sendo belota Na outra feira A feira de Itapiciri Obrigado, meu querido Você pode aparecer também? Ou só a mercadoria? É, mas aqui Tem gente que gosta Só dessas velhas Por exemplo Tem, por exemplo Uma tesoura dessa aqui, ó A pessoa valoriza muito Porque as mais antigas São o aço melhor, né? Aí tem gente que fala Ah, não tem valor Mas tem cada peça aí rara Obrigado, meu amigo Vamos lá, galera É Depende muito do Olha essa daqui, galera Eita Essa é bem rara Tá vendo? Bem antiga essa daqui, galera Essa é bem antiga Mas acho que não tem O pessoal não tá aqui, não Mas deixa aí Tá registrado aqui, galera Tá registrado aqui Pra, se vocês quiserem Vim aqui Ó, a tesoura também tem aqui, ó Tesourinha de corda Ah, aqui tem cadeira Tá vendo? Cama Sofa cama Tá dando um reflexo aqui, galera Espero que Ficou uma imagem Boa aí pra vocês Tá, jóia? Ó, aqui, ó Tem roda E de que carro é esse aqui, meu querido? Aro 16 Aro 16, galera O jogo é 350, né? 350 Quatro peças, galera Obrigado, meu querido Boas vendas, viu? Ó, tá vendo, galera? Aqui já vem brechó Tá vendo? Brechó ali Esse outro lado aqui, ó Também Tesoura de poda Nível manual A moça aqui, ó Bom dia, tudo bem, meu amigo? Essa moça sai quanto, meu querido? Valor? Ah, é dele lá Tudo bem, meu amigo? Essa sai quanto? 250 Uma somada, galera Número 8, ó Rapaz Dá diferente O mordente dela O mordente dela Tiraram de um lado Mas dá pra fazer trabalho Porque a maioria delas É tudo só daqui pra cá, ó Eu, por mim Eu cortava aqui também, ó Mas aí veio Pra fazer aquela parte externa Pra sair pra fora da bancada Às vezes Eles deixam esse pedaço aqui É a número 8 250, galera Aí tem Lixadeira Curadeira Martelo Ó, esse pneu Tá meia vida Tá mais de meia vida Joguinho Tá vendo, galera? É isso aí Vamos lá, pessoal Aqui, ó Também Esse outro lado aqui Tem mais peças aqui Ó, as máquinas aqui Ó, de costura Tudo bem, meu querido? Uma singe, galera Será que tá funcionando essa? O que você sabe dizer? Olha, galera Tá perfeito Ó, 90 dias Legal Essa é quanto? Uma dessa, meu querido? 180 180, galera Tá funcionando Com garantia Tá vendo? Vai fry Uma vai fry dessa é quanto? 100 reais 100 reais Essa daí Tá vendo, galera? Essa daqui é uma britânia Tá vendo? Panelas também tem ali, ó Legal, galera Tudo bem, mestre? Grifo Grifo aqui pra vocês, pessoal Ó, folhezinha Essa aqui já trabalhou, hein? Essa já trabalhou Esse daqui tá parecendo Ai, olha aqui, cara Essa é quanto, meu querido? Essa tá quanto? Então, olha aqui, ó Cornetinha, galera Essa daqui é das mais antigas que tem da corneta Porque tem umas que é cornetinha bem pequenininha Só o nome que marca a corneta Brasil Essa daqui provavelmente, galera Essa aqui é alemã, ó Tá vendo? Olha o tamanho da corneta aqui, ó Essa daqui provavelmente é uma peça alemã Bem antiga mesmo Obrigadão, meu querido Boas vendas, viu? Ó, e tem copo de liquidificador bastante aqui Tá vendo? Essa coisa Baú pra moto, pessoal Tá vendo? Legal Vamos lá Agora tem essa banca aqui Grande, galera Ó, começando ela aqui, ó Começa aqui, ó Olha que banca top Aqui, ó Local de garimpo Também tem aqui, galera Ó Ó o ferradurinho aqui, galera Ó o ferradurinho aqui, ó Só que ele não tá marcando Já trocaram esse aqui, ó Se ele Era pra tá aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é um ferradura Só não tá Não tô conseguindo A marca dele aqui Tá muito suja aqui Essa parte aqui E tá bem apagada Provavelmente já bem Tá vendo? Ali, ó Dá pra fazer garimpo também Mas eu não sei Grifo Vamos ver aqui Alicate Alicate de pressão Chave de dobra de ferro Essa é uma bomba, né? Essa bomba é quanto, meu amigo? Ó 0,75 cavalos 150 reais essa daí, galera Tá vendo? É isso aí Funcionando aqui as pecinhas, ó A prânia elétrica da Skil Essa prânia é quanto, meu amigo? 250, galera, ó Tá vendo? Gás Skil Tem martelete, o homem tem, ó Tem essa lixadeira mais robusta Serra mármore também ali, ó Tá vendo? Retrovisor Mais uma máquina cinja aqui, ó Também Olha aqui, ó Sofona, galera Só que tá incompleta aqui, ó Eles botaram o tecladozinho de madeira Essa aqui que o pessoal fala Que é oito baixos, galera Ó, tá vendo? É Essa oito baixos Pequenininha Aqui também, ó Mais desengripante Ali também, ó Vi, ó Mais um violão Ó, bancada com bastante coisa É grande essa daqui, viu, galera? Essa banca é grande Ela vai até lá embaixo, ó É aqui, ó Vamos ver aqui, ó Ó, que legal Muita coisa, muita coisa Que dá pra... Aí um maçaricozinho Isso aqui é pra quê? Pra frango? Parece que é espeto É espeto, ó Tá vendo? Assar Assar Qualquer peça, né? Você botar uma peça grande aí Ela gruda Não fica girando, né? É Muito bom Legal, galera Tesouro aqui, ó Pra poda de árvore Ferramenta nossa de cada dia É só lembrar de pão nosso de cada dia E tirar o pão e botar a ferramenta É que o meu cartão acabou Tá bom, obrigado, viu? O braço Legal Ó, tem volante ali, ó, galera Ali, ó O iFry Cinto tem bastante aqui, ó Galera, ó Cinta Às vezes as empresas fecham Eles vão trocar, né? Troca toda Às vezes troca todos os cintas E revende Vai Os pessoal compram em lote Tá vendo? Show de bola, galera Então é isso aí, galera Aqui Final da feira Espero que você goste do conteúdo Essa aqui é a feira do Jardim São Pedro Pessoal aqui Itapcirica da Serra Na verdade, como eu tava falando pra vocês Um lado aqui, ó Esse lado aqui é São Paulo E esse lado aqui, ó Itapcirica da Serra Então, pra mim foi novidade Hoje já gravo essa feira já há algum tempo Mas eu realmente Essa informação eu não tinha Tá joia, pessoal? Se vocês gostou do conteúdo, pessoal Se inscreva Deixe seu like Compartilha com seus amigos, pessoal Pra gente alcançar mais pessoas Valeu, pessoal Fiquem todos com Deus Tchau O endereço aqui, galera Estrada João Rodrigues de Moraes Número 934 Tchau 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 Tchau